Oi Jennifer! Olá! Tudo bem? Que bênção ter você aqui, minha amiga. Seja bem-vinda! E honra a minha! Eu falei assim, gente, eu não sei se eu gosto mais dela como cantora, como preletora. Ela é tão bonita, ela enche essa tela aqui com a beleza dela. Obrigada pelo seu carinho, Flávia. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Olha, fico muito feliz de ver como Deus tem te levantado pra ser uma referência em maternidade, pra ser uma referência pra essa geração que tem sido tão bombardeada e você tem sido uma voz nesse Instagram que Deus continue usando a sua vida como Ele tem feito e que Ele faça muito mais através de você, através do seu sim ao chamado de Deus. Eu sei que o chamado, Ele tem um preço, um preço que muitas vezes não é exposto na rede social, um preço que muita gente não conhece, mas o Senhor é aquele que tem visto o teu coração, a tua entrega, a sua disposição. Então continue fluindo no seu chamado. Saiba que o nosso Deus é fiel em recompensar galardoador daqueles que o buscam. Que você viva essa dimensão de cuidado e fidelidade de Deus. Amém, Jesus. Amém. Nós estamos aqui na nossa série de lives, né? Gerando, gerando no secreto, não, é mulheres que geram. Gerando no secreto já foi, mas mulheres que geram estão gerando no secreto, né? E eu sei que você tem uma comunidade também, né? De mulheres de oração, de quarto de guerra, né? Eu queria que você trouxesse essa palavra hoje, assim, o que é que Deus colocou no seu coração? O que é que o Senhor me... Olha, eu trouxe o violão pra gente conversar. Amei. Eu estou achando o som um pouquinho baixo, assim, sua voz está um pouco baixa. Será que... É que eu estou louca também, gente. É. Não, mas... Espera aí. Mas eu melhoro aqui. Vê se melhora. Deixa eu ver. Tá melhor? Tá, um pouquinho melhor. Será que se eu tirar do iPhone? Não, amiga, eu acho que, às vezes, não sei. Não, não. Vê se melhora. Não. Põe do outro jeito. O Wi-Fi estava melhor? Estava. Sua imagem ficou meio embaçadinha, daí pode ser que comece a cair um pouco. Quer ver? Eu acho que vai dar certo. Voltei pro Wi-Fi. Mas vai... Tá tudo certo. O negócio vai ajustando. Vai, a gente presta mais atenção. A gente fica assim. Pode melhorar. Em nome de Jesus. Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Seu nome inundado, boa glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor. A que se compara a esperança viva. Eu provei em ti, com mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha triste. Seu nome é o desejo do meu coração. Tua presença, amor. Tua presença é tudo. Senhor, Senhor. Oh, salvo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Vem nos inundar com Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Vem nos inundar com Tua presença Vem nos abraçar nesta manhã Queremos Tua face mais que Tua mãos Manda Tua presença, visita cada casa Vem nos inundar com Tua glória Vem nos inundar com Tua glória Tua glória, Senhor Vem nos inundar com Tua glória, Senhor Estou passando um processozinho Mas o Senhor tem nos sustentado E eu creio que vai passar Estou fazendo um procedimento com fono Em nome de Jesus Amém, Jesus Vou hidratar aqui E eu trouxe uma palavra Que o Senhor colocou no meu coração De ontem para hoje Que está lá em 1 Samuel, capítulo 1 E eu vou ler alguns versículos aqui E nós vamos falar sobre Ana Essa mulher que gerou Eu não sei se já foi falado sobre ela Aqui nas lives Se alguém entrou em alguma mensagem sobre ela Algo novo, né, amiga Amém Eu falei 15 dias Falei sobre a história de Ana Mas a Bíblia é assim, né Cada um que traz Amém Você falou sobre Ana? Amém Mas pode falar Amém O Senhor sempre traz algo novo Para o nosso coração, né? Eu queria ler Dos primeiros oito versículos Que diz assim Houve um homem de Ramatain, Zofim Da montanha de Efraim Cujo nome era Ocana Filho de Jeroão Filho de Eliú Filho de Tou Filho de Zulf Efrateu E este tinha duas mulheres O nome de uma era Ana E o nome da outra Penina Penina tinha filhos Porém Ana não tinha filhos Subia, pois, este homem Da sua cidade De ano em ano A adorar E a sacrificar Ao Senhor dos Exércitos Em Siló Estavam ali os sacerdotes Em Siló Estavam ali os sacerdotes Do Senhor Afnei e Afneias Os dois filhos de Eli E sucedeu que no dia Em que Ocana sacrificava Dava a ele porções Do sacrifício A Penina A sua mulher E a todos os seus filhos E a todas as suas filhas Porém A Ana Dava uma parte excelente Por quanto Ele amava Ana Porém o Senhor Lhe tinha cerrado A madre E a sua competidora Excessivamente A irritava Para embravecer Por quanto O Senhor Lhe tinha cerrado A madre E assim o fazia De ano em ano Quando ela subia A casa do Senhor Assim a outra A irritava Pelo que chorava E não comia Então Ocana Seu marido Lhe disse Ana Por que choras E por que não comes E por que está mal O teu coração Não te sou eu melhor Do que dez filhos Versículo 9 Então Ana se levantou Depois que comeram E beberam esse lor E ali Os sacerdotes Estavam sentados Numa cadeira Junto ao pilar Do templo Do Senhor Ela pôs Com amargura de alma Orou ao Senhor E chorou Abundantemente Amém Essa palavra Ministra muito O meu coração Porque Ana Era uma mulher Que não girava Até esse momento Ela não girava Então é muito fácil A gente pregar Para quem está girando É muito fácil A gente pregar Para quem gera Né E Mas hoje o Senhor Quer falar Sobre aquilo Que nos falta Aquilo que talvez Você sonha gerar Você sonha ter Mas hoje Você não está gerando Então quando Deus Trouxe essa palavra Ao meu coração Fábia Foi para falar Com essas mulheres Que estão Desejando Gerar algo em Deus Mas não estão conseguindo Desbravar Não estão conseguindo Viver esse novo de Deus Não está conseguindo Viver uma nova fé Uma nova dimensão espiritual Estão paralisadas E não conseguem fluir Não conseguem gerar E quando a gente olha Essa história Tudo começa Dizendo que Perina tinha filhos E Ana não tinha Mas o versículo 2 E aqui que eu quero Começar O versículo 3 Perdão Diz que Eles subiram Este homem da sua cidade E ano em ano Eles subiam Para adorar E sacrificar o Senhor Junto com a sua família Junto com Ana Junto com Penina Então aqui Eu já aprendo Um segredo Para essas mulheres Que anseiam Gerar o novo de Deus O convite do céu É adora E sacrifica Porque Penina Tinha filhos Ana não tinha Adorar Por aquilo que eu já recebi É muito mais fácil Agora adorar Por aquilo que eu ainda Não tenho É muito mais desafiador E hoje o céu Nos convida A adorar Por aquilo que a gente Ainda não tem A sacrificar Por aquilo que a gente Ainda não viveu Esse é o convite do céu Adorar E sacrificar Porque a Bíblia fala Que eles subiram Para adorar E sacrificar E ela adorou Por aquilo que ela não tinha Ela adorou Por aquilo que ela ainda Não tinha recebido Ela adorou Ainda que a sua alma Estivesse abatida Porque adorar Enquanto eu sou abençoado Enquanto eu estou Diante de portas abertas Enquanto o meu ventre Está gerando Enquanto Deus está Me favorecendo É muito fácil Mas hoje o Senhor Nos convida A ir para uma nova dimensão Ei, Deus está dizendo Mulher Adora por aquilo Que você ainda não tem Adora por aquilo Que você ainda não acessou Adora por aquilo Que você ainda não agerou Adora por aquilo Que você ainda não conseguiu Viver em Deus É esse o convite Do céu hoje Adorar Independente das circunstâncias É não deixar Que os fatores externos Alterem a nossa adoração Aqui nessa live É não deixar Que os fatores externos Afetem a nossa adoração No culto Na igreja Na nossa entrega Na nossa devoção O Senhor está dizendo Adora Ainda que te falte Adora Ainda que você não tenha Adora Ainda que isso esteja Doendo na sua carne Eu creio que chegou Um tempo Flávia Que Deus está buscando Verdadeiros adoradores Adoração Quando eu sou abençoado Quando eu sou favorecido Fazer culto de ação de graça É muito bom Mas o Senhor está Nos provando Nessa fase de adoração Porque Deus está dizendo Enquanto você adora Por aquilo que você não tem Eu te preparo Para te dar Aquilo que você deseja Enquanto você adora Por aquilo que você ainda não recebeu Eu estou preparando você Para te entregar Aquilo que a sua alma deseja Aquilo que a gente não tem É matéria-prima Para o que Deus vai fazer Lá na frente Aquilo que hoje Eu estou vivendo De luta De sofrimento Vai ser matéria-prima Para Deus usar Para a dor dele Ali na frente Nós precisamos Continuar adorando Porque sabemos Que a nossa dor Para Deus Não é descartada A nossa dor Para Deus Não é lançada fora Ele vai usar A nossa dor Ele vai usar As nossas lágrimas Ele vai usar Aquilo que você não tem Aquilo que está doendo em você Que talvez alguém olhe e diga Nossa, mas que frescura Nossa, mas que besteira Mas Deus Ele sabe O teu coração E Ele está dizendo Tudo isso Eu vou usar Para o teu amadurecimento Tudo isso Eu vou usar Para você gerar Lá na frente Tudo isso Eu vou fazer Para você acessar O novo nível De Deus Sobre a sua vida Deus está dizendo Enquanto você não tem Adora E a Bíblia fala Que não só adora Mas sacrifica E isso me faz entender A dimensão Da nova aliança Porque a Bíblia diz Que é muito fácil Você adorar Mas se você For entregar uma oferta Na nova aliança E você tiver algo Contra o seu irmão Deixa a sua oferta Se acerta com o seu irmão E depois vai adorar E veja A gente está vivendo Um contexto aqui De competitividade O ambiente era hostil O ambiente era de rixa O ambiente era de rivalidade E Deus está nos ensinando Que nesse ambiente É necessário Corrigir primeiro a rota Pedir perdão primeiro E depois oferecer A nossa oferta Depois oferecer A nossa adoração Deus está falando Com mulheres aqui Que estão vivendo Um ambiente de rivalidade Estão vivendo Um ambiente de competitividade Deus está dizendo Não entra nesse ambiente Não entra na guerra de penina Não entra na provocação De penina Não entra nessa rixa Nessa rivalidade Deus não te chamou Para você se rebaixar A esse nível Deus está dizendo A sua guerra Não é contra a carne Contra o sangue A sua guerra é espiritual Se acerta Conserta Perdoa Libera Ah Jennifer Mas eu nunca falei nada É algo subjetivo Se você tiver que descer E falar Fala A Bíblia diz Que humilhai-vos Perante a mão de Deus E Ele vos exaltará Não é a humilhação Que a gente vive É a nossa capacidade De se humilhar Então Deus está dizendo Se você tiver que se humilhar Se humilha Porque quando você se humilha Você abre espaço Para Deus te exaltar Quando você desce Você abre espaço Para Deus te levantar Quando você se humilha E pede perdão a alguém E mesmo que você Não tenha feito nada Deus está dizendo Você está abrindo espaço Para a exaltação de Deus Chegar na sua vida Porque você está abrindo mão E sacrificando a sua vaidade Você está sacrificando o seu eu Você está sacrificando a sua razão Talvez você diga Não, mas eu estou certa Mas Deus está dizendo Sacrifica Sacrifica até aquele momento Que você diz Não, mas eu fiz o certo Porque é o momento Que Deus tem colocado Dessa mensagem do meu coração Há momentos que a gente Faz tudo certo Mas é tido como errado Há momentos que a gente Faz o que era certo Mas ninguém entende Mas eu quero te dizer Sacrifica Sacrifica Se cala Deixa que Deus Guerreia a tua guerra Deus está dizendo Nesse lugar Nesse ambiente também De adoração É um ambiente de sacrifício É um ambiente Que Jesus fala Negue-se a si mesmo Toma a sua cruz E siga É um lugar Onde a gente precisa Negar o nosso eu Que diz Não, mas eu estou com a razão O nosso eu Que diz Não, mas eu estou certa Não, mas eu não fiz nada E Deus está dizendo Para de se justificar Deus está dizendo Para de se justificar Deixa que o céu Vai te defender Para de ficar Se autodefendendo Para de ficar Justificando O que você fez De certo De errado Espírito de Autocomiseração Meu Deus Dó de mim Eu faço tudo certo Eu oro Eu faço isso Eu faço aquilo E eu estou sendo humilhada E às vezes Essa criação Né, Jennifer Vem dentro do próprio lar Às vezes Essa concorrência Que você me falou Enquanto você falava Deus foi ministrando Ao meu coração Tem muitas mulheres Aqui que concorrem Com o marido Às vezes A gente olha Essa palavra E pensa Numa outra mulher Numa outra pessoa Mas o Senhor Estava ministrando Aqui no meu coração Que tem muitas mulheres Que estão vivendo Uma verdadeira Inimizade Dentro de casa Com o marido Amém E muitas vezes É nesse lugar Esse lugar Muita dor Né Porque é um lugar De muita dor Você passou Para um divórcio Né Tem E esse É um lugar De muita dor Para as mulheres Porque elas esperam Ser protegidas Elas esperam Ser amadas E E às vezes Satanás Vai ali agindo Tanto no meio Dela Conhece as feridas Dela Que vem lá Da infância E vai tentando Machucá-la Novamente Então enquanto você Ministrava E Deus foi Me fazendo Pensar nisso De quantas mulheres Estão Concorrendo Ou lutando Contra o marido Como se ele fosse O inimigo Ou até O filho também Quando esse filho Se levanta Contra a autoridade Dos pais Sim Exatamente Então a gente Vê um ambiente Hostil Esse ambiente Hostil pode ser Dentro de um casamento Esse ambiente Hostil pode ser Num trabalho Esse ambiente De rivalidade Pode ser Numa igreja Pode ser Em um ambiente Que você esteja vivendo Mas Aqui o Senhor Nos ensina Algumas lições Adora E sacrifica E quando você Menciona Da minha história Que eu passei Por uma ruptura O fato de eu ter vivido Essa ruptura Não faz eu Desacreditar Da família Muito pelo contrário Hoje eu sou Bem casada Hoje Deus Ressaurou a minha sorte Mas eu quero abrir Aqui um parêntese Muito necessário Que pouco eu falo Na verdade eu conto Meu testemunho Depois eu não toco Mais nesse assunto Eu fiz o que Deus Mandou Toquei Entreguei O que Deus tinha Mandado eu entregar Contar a minha história Porque se eu não quisesse Eu não contava Eu não tenho filhos Ninguém ia saber Mas Deus mandou eu Expor Porque eu não tinha Que ter minha vida Por preciosa E eu quero dizer algo Para mulheres Que viveram uma ruptura Para mulheres Que já viveram Se você está No seu casamento Lute até o fim Lute enquanto for possível Óbvio Que a gente não vai Tem os seus limites Tem um relacionamento Que você está Correndo risco de vida Sai desse lugar Denuncia Isso é algo muito sério Então Há contextos E contextos Mas eu quero liberar Uma palavra Rapidamente Para quem Viveu um divórcio Viveu uma ruptura A igreja Por muito tempo Até hoje Na verdade Eu não posso dizer Que isso é algo Já superado Não é A igreja Hoje Ela está preparada Para receber um assassino Que matou pessoas E ele pode ser restaurado A igreja Hoje está preparada Para receber um ladrão Que assaltava Roubava E a gente Crê E libera Dá um microfone Na mão Para ele Testemunhar Que ele roubava E hoje Ele é convertido Uma nova criatura Em Deus Mas para uma divorciada Ela não tem oportunidade De se reerguer Ela não tem oportunidade De se restaurar Mas eu quero liberar Porque Deus colocou Essa mensagem No meu coração Eu quero te dizer Que Deus pode Restaurar você sim Que Deus pode Te levantar sim Que Deus pode Te dar uma nova Canção sim A divorciada Seu ministério Acabou não Seu ministério Não acabou O chamado De Deus Não acabou O amor De Deus Não acabou Por você A religiosidade Pode dizer Que você não tem lugar A religiosidade Pode dizer Que você não pode Mais se levantar Mas eu quero te dizer Que há um Deus No céu Que ele olha Para você E diz Ainda há Restauração Para fazer Ainda há Milagres Ainda há Recomeço Do céu Sobre você Então que você Receba Refrigério Sobre esse lugar Que foi ferida Esse refrigério Sobre esse lugar Onde você Foi destatada Onde você Foi descartada Porque o homem Pode ter descartado Mas o céu Não te descarta Então eu quero Liberar essa palavra Para mulheres Que viveram Essa ruptura Porque essa ruptura Ela transcende De um relacionamento Ela vai para outras áreas E esferas Da sociedade Como igreja Como convívios Amigos E eu quero te dizer O homem pode ter te descartado Por causa desse título Mas você não é esse título Deus ele sabe Quem você é Então nesse ambiente De ruptura Em todos os aspectos Fica no lugar Da adoração Fica no lugar Do sacrifício Porque quando eu vivi Isso eu decidi Ficar no lugar Da adoração Eu decidi Ficar no lugar Do sacrifício Porque tem muita gente Que o divórcio Ele expulsa Tanto as pessoas Para fora Que ela acha Divorciei não tem lugar Para mim na igreja Eu vou para o mundo Não Divorciada fica Na presença de Deus Divorciada ainda fica Aos pés do Senhor Divorciada tem uma vida santa Divorciada fica Na dispensação Da graça de Deus Então eu quero te convidar Você ficar nesse lugar Não vai para o mundo Não Não vai para o bar Não Não vai se desviar Não Divorciada Não significa desviada Você vai permanecer Posicionada Você vai permanecer Diante da presença de Deus Eu não sei porquê Mas Deus abriu Um parêntese Aqui nessa mensagem Para trazer essa palavra A alguém Alguém que precisa Receber essa porção Então A Bíblia diz Que ela Eles ofertavam Eles ofertavam Num ambiente Espiritual Corrumpido Porque quem era O sacerdote Daquele lugar Ofni e Finéas Ofni e Finéas Eles se prostituíam À porta do templo Ofni e Finéas Seriam pessoas Machucavam pessoas Eu estou trazendo Para os dias de hoje Liderança que fere Liderança narcisista Liderança que acha Que tem um poder Que não usa da autoridade Mas sim do autoritarismo Pessoas que não são líderes Mas são chefes Pessoas que fazem Do cargo E do lugar Que Deus deu Qualquer coisa Para obter vantagem Para obter privilégio Para obter Um lugar de destaque Esses eram Ofni e Finéas E hoje Isso existe Existe Meu irmão Hoje existe Isso Existe Mas uma coisa Eu aprendo Ela não deixou De adorar Por causa da liderança Ela não deixou De adorar Por causa Do estado Da igreja Tem muita gente Que fica Olhando esses Instagrams aí Que só fala mal De igreja Que só fala mal Do que acontece No nosso meio E diz Por isso que eu sou crente Por isso que eu não vou Para a igreja Está errado Meu irmão O que está acontecendo Do lado O que está acontecendo Do lado De dentro Da igreja As coisas erradas Não podem mudar Minha adoração Porque Deus Ele não vai cobrar O que você deixou De fazer Por causa dos outros Quer dizer Deus vai cobrar O que você deixou De fazer Por causa dos outros E Deus Não vai ficar Entendendo você Porque Ah eu deixei De adorar Porque meu líder Se corrompeu Eu deixei de servir A igreja Porque a igreja Está toda desmantelada Não Meu irmão Seu compromisso É com o senhor Não com o homem Seu compromisso É com Deus E não com pessoas Deus está dizendo Não altere A sua adoração Por causa De uma liderança Não altere A sua adoração Porque você foi ferida Na igreja Não altere A sua adoração E a sua busca Porque um dia A igreja Que você buscou Cura Buscou Refrigério Te feriu Te machucou Deus está dizendo Continue adorando Nesse ambiente Porque quando você Continua adorando Nesse ambiente Deus está Te amadurecendo Deus está te esticando E podem falar tudo Podem dizer tudo Podem querer justificar Que você tem que sair Da igreja mesmo Podem justificar Que você Você tem Álibi Necessário Para você Não adorar Você não ir mais Para a igreja Para você ser crente Em casa Mas a mensagem A mensagem ainda É a mesma A mensagem É do evangelho A mensagem É da cruz A mensagem É da gente Negar o nosso eu Porque Deus Ele não vai ficar Olha Nossa Eu entendo você Porque eu te chamei Para ser fiscalizador Dos erros do outro Deus não te chamou Para ser fiscalizador Do erro do outro Deus te chamou Para você E vai responder Por você Minha irmã Você vai responder Pelo que você Está gerando de fruto O que você está gerando De entrega O que você está gerando De verdade De rendição Senhor Então hoje O Senhor nos convida A gente permanecer Ainda que a situação Esteja desmatelada Continua Porque quem está falando aqui É alguém que já foi muito ferido Fábio Já foi muito ferido Em ambiente de igreja Se você acha Ah o dia que eu vou para a igreja Todo mundo é santo lá Não irmã Lá é o hospital Tem gente terrível Dentro da igreja Mas ainda que eu esteja ferida Eu continuo adorando Ainda que eu esteja Ainda que eu esteja Sendo machucada Por algo que está sendo injusto Dentro da igreja Ainda que o ataque Tenha sido dentro da igreja Eu continuo adorando Porque eu não fui levantada Para servir homens Eu fui levantada Para adorar a Deus Isso me faz lembrar de Ruth Ruth quando ela foi para Belém Ela chega lá Em Belém A Bíblia diz que ela Deixa a Noemi em casa E ela vai para o campo Ruth estava ferida Ruth tinha vivido luto Ruth tinha vivido perdas Mas ela vai para o campo Tem gente que porque viveu perdas Gente porque foi ferido Diz assim Não vou mais para a igreja Vou ficar em casa Vou ligar para a farmácia Vou pedir um rivotril Vou ficar aqui chorando As minhas dores Mas Deus está dizendo Está doendo? Vai para o campo Está doendo? Vai para a Siló Está doendo? Vai oferecer a sua adoração Está doendo? Vai fazer o seu sacrifício Continua ainda que esteja doendo Se o dia que você esperar Parar de doer Para adorar Você nunca adora O dia que você esperar O dia que as coisas Que a bênção chegar O dia que Deus fizer na minha vida Eu volto a adorar Não Você vai continuar ainda doendo Você vai continuar ainda que esteja sangrando Porque enquanto você caminha Uma hora Deus te alcança Uma hora o bálsamo chega Uma hora a bênção de Deus te abraça Então Deus está dizendo Continua mulher Continua Mesmo que quem esteja ali Seja alfinif Não é isso? E aí a Bíblia vai dizer que Leucana ele sacrificava E ele dava porções para Penina Porções para seus filhos e filhas Mas a Ana Olha isso Ele dava uma porção excelente A Ana Ele dava porção excelente Porquanto ele amava a Ana Então aqui o Senhor nos convida A entender essa verdade Que Deus Ele nos ama Mas ele não nos priva De passar por determinadas coisas Ele dava a ela Por uma porção excelente Então aqui A gente precisa entender uma verdade Que muitas vezes A gente deixa de adorar A gente deixa de entregar Por aquilo que eu não tenho Então você fala assim Nossa, mas por que eu vou adorar? Por que eu vou para a igreja? Eu estou pedindo que Deus Abre minha madre E ele não faz Porque eu ainda não tenho A casa que eu sonho Deus ainda não mudou A vida do meu marido Deus ainda não tirou ele Do vício do álcool Você fica focado Naquilo que você não tem Mas hoje O Senhor está nos chamando Para olhar Para a Eucana Eucana é uma representatividade De Cristo Deus está dizendo Não olha para aquilo Que você não tem Olha para aquilo Que eu te entrego Olha para aquilo Que eu te dou De porção dobrada Todo mundo tem uma porção Mas para a Ana Eu dou uma porção dobrada Você está passando Pela moenda Você está passando Pela dor Mas tem porção dobrada Para te sustentar Tem porção dobrada Para te fortalecer Tem porção dobrada Para te ajudar a suportar Deus está dizendo Deus está dizendo Você está sendo moída Você está chorando Você está chorando No banheiro sozinha Você está chorando Colocando o travesseiro Para tentar diminuir O ruído Das suas lágrimas Mas Deus está dizendo Tem porção dobrada Do céu Para te sustentar No deserto Tem porção dobrada Do céu Para te sustentar No meio do vale Olha para Quem Cristo é Na sua vida Não olha para aquilo Que você não tem Olha para quem Cristo é Na sua jornada Olha para quem Cristo é Enquanto você está passando Você vai dizer Ebenésia Porque até aqui Que me sustentou Foi o Senhor Você vai declarar isso Sobre a sua vida Eu declaro Em nome de Jesus Você hoje vai tirar Os olhos Daquilo que você não tem ainda Daquilo que você ainda não gerou E vai colocar Os olhos em Cristo E ver tudo aquilo Que ele tem feito Pela sua vida Ainda que não seja Aquilo que você ainda quer Ainda que não seja Ainda completamente A resposta que você almeja Veja o que Cristo Tem dado a você Mulher É essa palavra Que o Senhor tem nos dado Flávia Ano passado Eu vivi uma dor muito grande Eu perdi um bebê E quando eu olhei Para esse tema Ele gritou Mulheres que geram Então mexeu com a minha alma E eu sabia Que pregar essa palavra Seria uma pregação Para mim Eu sabia Que pregar essa mensagem Seria uma pregação Porque adorar Enquanto você gera É fácil Adorar Enquanto você já tem A sua benção nos braços É fácil Mas hoje O Senhor está liberando Uma porção sobre mulheres Que anseiam gerar O Senhor está liberando Uma porção sobre mulheres Que estão tentando gerar Deus O Senhor está liberando hoje Uma porção sobre mulheres Que estão vivendo essa fase Que estão buscando Viver seu milagre Estão buscando viver O seu ventre E ser aberto Deus está dizendo Hoje para você Não olha para aquilo Que você não tem Não olha para aquilo Que você ainda não gerou Deus está dizendo Olha para o Deus Que tem te sustentado No deserto Olha para o Deus Que tem te dado Porção dobrada Para você permanecer de pé Tem gente que não vai entender Como que ela ainda está de pé Como que ela ainda está adorando Como ela ainda está aí Servindo na igreja Servindo na cantina Servindo na recepção Se ela ainda está há anos Tentando gerar E ela não consegue Porque você não vai adorar Para aquilo que você não teve Você vai adorar Para aquilo que o céu Tem te entregado Todos os dias A porção dobrada Para te manter de pé A porção dobrada Para te sustentar no deserto Deus está falando Com mulheres aqui Que estão tentando O segredo Para que o seu ventre Seja aberto É Adore Por quem Deus é E não por aquilo Que ele ainda não fez Amém, Jesus Amém Adore pela porção dobrada Do céu Sobre você E é tão interessante Jennifer Você me lembrou De uma passagem Que aconteceu comigo Que foi muito linda Porque todo Todo cristão Conhece aquela palavra O Senhor é meu pastor E nada me faltará Sim Eu estava lendo a Bíblia E eu falo A Bíblia Ela traz tanta cura Às vezes a gente Acha que não vai entender A Bíblia E começa a ler livros Cristãos Isso é bom Mas a Bíblia É a nossa fonte Principal Porque ela é A palavra de Deus E aí Essa pequena frase O Senhor me trouxe cura Porque Ele me perguntou Por que que está faltando Tanta coisa Se eu sou o seu pastor Meu Deus Olha essa pergunta Que ele me fez Nesse versículo Tão conhecido Que eu conheço Desde pequena A gente falando Repetir texto Se foi Diva Mas o Senhor Ele traz Um são novo Ele traz Palavras novas E nesse dia Que ele me perguntou Isso É como se ele me perguntasse Eu sou o suficiente Para você E eu creio Que o Senhor Está trazendo Aqui nessa live Hoje Quando você fala Sacrifica Adore e sacrifique Porque se você ama Verdadeiramente O seu pastor Ele se torna Suficiente Para você E é tão interessante Jennifer Porque por tanto tempo Eu pensava assim Meu Deus Mas como que Deus É suficiente Eu preciso Estou sendo muito sincera Eu pensava assim Gente eu preciso Eu preciso que meu marido Seja um marido bom Tem tanta coisa Me faltando É E daí você pensa assim Meu Deus Não Eu preciso dessas coisas Para ser feliz Como que eu vou viver Nessa terra Sem Né Sem dinheiro Sem Que a gente pensa Nossa Com o sustento do céu Não Eu preciso trabalhar Eu preciso fazer Naquela independência Em relação ao Senhor E quando você foi Ministrando aí Eu fui me lembrando Dessa cura Que Deus trouxe Para mim Porque ele faz Essa pergunta Para mim E para você Se eu sou o seu pastor Por que que está Faltando tanta coisa Por que que você Não consegue descansar Nos meus braços Por que que você Não consegue Ter esse lugar De ousadia em mim De uma fé ousada De uma fé que Não olha para as circunstâncias Porque é como você falou É agradecer Louvar a Deus No tempo Da felicidade Que a gente Está tudo indo bem Está tudo indo bem Mas não E eu acho que é mesmo Nesse deserto Que o Senhor Se torna suficiente Para nós Porque é ali Que você vê Que é só Ele Só Ele Na sua causa Só Ele Para te dar O refrigério Que você precisa Para você colocar Um sorriso no rosto Mesmo no meio Das tribulações Então Ele Tem essa força Para nós Ele tem Essa porção dobrada E esse versículo Ele é O Senhor Meu pastor De nada Terei falta E de nada Nada me faltará Mas na verdade Ele é o A gente entende Ele quando a gente Vê o contrário De nada Terei falta Porque Ele É o meu pastor Então é esse lugar Que eu não sentirei Falta de nada Porque eu sei Que Ele é suficiente É um lugar É uma dimensão espiritual Que o Senhor nos convida Deus Eu sei que está me faltando Muita coisa Está me faltando recursos Está me faltando dinheiro Está me faltando filhos Se meu ventre não gera Está me faltando muita coisa Mas se eu entendo Que Ele é meu pastor Eu de nada Terei falta Porque Ele é suficiente Então o Senhor Ele nos convida Para reconhecer Que ainda que nos falte tudo Se eu tenho Ele Eu tenho tudo O que eu preciso Se eu tenho Ele Eu tenho tudo O que eu preciso É encontrar contentamento Na presença de Deus E é interessante aqui Só para a gente continuar E Ele dava uma parte excelente E a Bíblia vai dizer Porque Ele amava Ana Olha isso Ele amava Ana Porém O Senhor Ele tinha serrado A Madre Isso é muito forte Porque às vezes A gente pensa assim Nossa Por que Deus me abençoou Como fulano? Por que Deus me abençoou Como penina? Para Deus é tão simples Basta uma palavra Ele muda o cenário Basta uma palavra Ele muda todas as coisas E às vezes a gente fala assim Deus o Senhor não fez Porque o Senhor não me ama O Senhor não fez Porque o Senhor me abandonou O Senhor me fez Porque o Senhor me esqueceu Aqui no processo Mas o Senhor Olha só Entendendo o que o cana Tem a representatividade Cris Deus está dizendo Eu te amo Deus está dizendo Para alguém aqui O seu processo Não é abandono O seu processo Tem o trabalhar de Deus Tem o testemunho A ser gerado O seu processo Não é porque o pai Não te ama Não é porque o pai Não te vê Não é porque o pai Não sabe como está doendo Mas é porque Ele está fazendo você Gerar algo maior Gerar filho qualquer gera Qualquer um gera Mas você vai gerar Samuel Você vai gerar algo diferenciado Você vai gerar algo exclusivo Por isso que está sendo tão difícil Por isso que está sendo tão Com tantas lágrimas Você não vai gerar qualquer um Você vai gerar um sacerdote Você vai gerar um profeta Você vai gerar um líder Um juiz de um povo E você vai gerar O principal profeta de Israel Que fez a transição Do período teocrático Para o período monárquico Deus está dizendo Você não está gerando qualquer um Você está gerando alguém Importante na terra Por isso que está sendo Em meio às lágrimas Por isso que está doendo Por isso que está te espremendo Por isso que está tratando você Deus está dizendo Não se preocupa Eu te amo Eu não te abandonei Eu não te deixei Eu não te desamparei Porque a gente pensa Porque Ah, eu sou amada por Deus Eu não vou passar por luta Vai, minha irmã Ah, eu sou amada por Deus Eu não vou ser assaltada Vai Eu sou amada por Deus Eu não vou passar por processo Por luto Por perdas Vai Mas Deus está nos ensinando Que Ele é o mesmo Deus Do monte Ele é o mesmo Deus Do vale Ele é o mesmo Deus Da bênção E Ele é o mesmo Deus Do deserto Ele é o mesmo Deus Da terra prometida E o mesmo Deus Do deserto Ele é o mesmo Deus Da enfermidade Ele é o mesmo Deus Da cura Ele é o mesmo Deus E é pra esse lugar Que o Senhor nos convida A gente reconhecer Que Ele continua sendo Deus Ele me ama Ainda que Ele permita Passar pela enfermidade Ele me ama Ainda que Ele permita Passar por um período de dor Ele me ama Ainda que o meu ventre Esteja cerrado Ele me ama Ele me ama Ei, não é porque Deus amava Lázaro Que a morte deixou De eu chegar na casa de Lázaro Nós precisamos entender Que não é porque Deus nos ama Que a gente não vai ficar doente Que a gente vai passar Por uma enfermidade Muito pelo contrário Quem mais está preparado Para passar pelas lutas Da terra Do que um servo de Deus Verdade Que tem Cristo Como seu apoio E como a sua esperança E Deus está dizendo Não se preocupa Que o que você está passando Não é a ausência Do amor e do cuidado De Deus Deus Ele te ama Mas Ele permite Você passar por processos Que vão te provocar O teu milagre Que vão te levar A você viver Aquilo que Deus tem pra você E a Bíblia vai dizer Que o ventre dela Estava encerrado Que ela não Frutificava E o versículo 6 E a sua competidora Excessivamente a irritava Para embravecer A irritava Diz o seguinte Que provocava Indignava Embravecia No sentido original E mais profundo Dessa palavra Então ela fazia De tudo Para desestabilizar Ana Para tirar Ana do eixo Para tirar Ana do seu equilíbrio E aqui Eu quero dizer algo Que o Senhor Tem liberado Para o meu coração Ei Não deixe que As oposições As afrontas Do inimigo Desequilibrem você Não deixe que O objetivo De Penina Se concretize Não deixe que O objetivo Do inferno Que é te desestabilizar Porque o diabo Gente ele usa pessoas O diabo Ele também usa pessoas Por isso você fica com raiva De A, B ou C E aí Jesus nos ensina Não é contra pessoas É contra Hostes Principados Potestades Essa é a nossa luta Mas o inimigo Ele usa pessoas Mas a gente precisa Tirar Essa nossa visão De pessoas E entender Que há um mundo espiritual Para nos desestabilizar E eu vou te dizer O inimigo Ele sabe como Desestabilizar A minha ou você Paulo diz Não ignoreis Os ardis do inimigo Ele sabe como Te desestabilizar Ele sabe como Me desestabilizar Mas eu quero te dizer Não deixe Que o propósito Do inimigo Os decretos Do inimigo Contra a minha vida E contra a sua vida Prevaleçam Esteja posicionada Não deixe que O inimigo Desestabilize você Não Perceba As artimanhas Do inimigo Quando você Viu uma afronta Algo querendo Ouvir o seu coração Uma emoção Vindo para fora Eu sempre digo Que quando a emoção Vem é um convite A oração Quando a emoção Vem é um convite Ao quebrantamento Não deixe essa emoção Dominar suas atitudes O perigo O perigo é quando Essa emoção Faz você fazer O que Deus Já mandou Faz você Se irritar Faz você Se esbravecer Com alguém Faz você Sair da sua linha Perder o controle Deus está dizendo Ei Corra para os pés Do Senhor A emoção Veio A raiva Veio A ira Veio Vai para os pés Do Senhor Para que você Não peque Que você não Deixe a ira Te levar A pecar Que você não Deixe a ira Te levar A você Se precipitar Então A bíblia vai dizer Que ela Provocava Que ela Irritava Que ela Provocava Ana E aqui tem Algo do céu Sobre minha vida E a sua Ei Existem coisas Que a gente Só acessa Quando a gente É provocado Existem novos níveis Que você só vai Experimentar Quando você é provocado E aqui Ela era Provocada Por Penina E existem situações Que Deus permite Você ser provocada Para você acessar Um novo nível Existem situações Que Deus permite Você ser provocada Para você viver Um milagre Que você não viveria Se você não fosse provocada Existem pessoas Que Deus abençoa Que nem é Porque elas merecem Mas que elas estão Bem pertinho de você Que Deus está abençoando Elas bem do seu lado Para Deus provocar E esfregar Bem assim Na nossa cara Olha, você não tem Porque você ainda não orou Quanto você deveria Você não tem Porque você ainda não entregou E fez um voto comigo Você ainda não tem Porque você ainda não chorou Lá nos pés Voltar Deus está dizendo Ei, aquilo que você Não tem Muitas vezes Deus vai usar Para te provocar Para você viver O novo de Deus Existem situações Que você não tem Que você diz assim Deus eu não tenho Mas está ali Fulano Esfregando na minha cara Os filhos que ela tem Filha atrás de filho Filha atrás de filho E Deus está dizendo Tem gente que Deus abençoa Do seu lado Tem gente que Deus abre a porta Do emprego Do seu lado Tem gente que Deus Vai passar no concurso Do seu lado Tem gente que Deus Abre a madre Do teu lado E Deus está dizendo Isso não é motivo Para você invejar Isso é motivo Para te provocar Você não vai ter inveja Do que o outro está tendo Mas você está dizendo Deus o outro teve Eu também quero viver Deus o outro teve Eu também vou querer viver Você já viu Quando alguém é provocado E ela muda de vida Através de uma provocação Quer um exemplo? Claro Alguém chegar assim Para você E dizer Tem duas reações Diante de uma provocação Ou você aceita O nível da provocação E você diz Que você nunca vai conseguir Ou você diz Agora que falou Que eu não vou conseguir É agora que eu vou ter Alguém chegar assim Para você E dizer assim Você não vai dar em nada Eu tive um professor Na minha escola Um professor de história Que ele falou para mim No meu ensino fundamental Você nunca vai fazer direito Você não tem condições De fazer faculdade de direito Ele falou isso para mim Esquece Isso não é para você Nossa Ele me provocou Sabe quando o céu te provoca E fala assim Usando pessoas E dizendo assim Esquece Você nunca vai ter filho Você não pode Eu já tenho 10 Você não tem nenhum Eu já tenho tantos Aqui você não tem nada E aí ele me provocou E eu usei Eu poderia usar Aquela provocação E dizer É verdade Eu nunca vou conseguir Fazer faculdade de direito É verdade Mas eu usei aquela provocação E disse É agora que eu vou fazer Faculdade de direito Quando chegou a minha fase De escolher a faculdade Eu falei Vou fazer direito Vou fazer direito E para a honra e glória Do Senhor Hoje eu sou formada Em direito Hoje eu sou formada Em direito Para o meu professor Que disse que eu nunca Conseguiria me formar E ter uma faculdade de direito Então eu quero dizer Para você Você tem duas opções Diante da provocação Ou você aceita Esse nível de provocação Para te deixar estagnada Paralisada Infértil E sério Ou você usa Essa provocação De penina Para você dizer Não Eu não aceito Essa provocação Não Agora eu vou gerar Eu vou me levantar E é interessante Que no versículo Nove Diz que Ana Então se levantou Ei Você vai ser Tão provocada Tão provocada Que isso vai levantar você Deus está dizendo Essa afronta Não é para te paralisar Mas é para te levantar Essa oposição Não é para te enfraquecer Mas é para te levantar Essa dor que você está passando Não é para você morrer na dor Mas é para te levantar Deus está dizendo Se levanta Se levanta em meio à dor Noemi Ela perdeu Seu marido Elimeleque Noemi perdeu Malon Perdeu Quilion A Bíblia diz Quando ela perde Elimeleque Ela não se levanta Quando ela perde Malon Ela não se levanta Mas quando ela perde Seu segundo filho Seu último filho Quando ela perde Tudo que ela tem A Bíblia diz Que então Noemi Se levantou Deus está dizendo Você precisa perder Mas o que Para você se levantar Deus vai precisar Te provocar Mas em que Para você se levantar Deus está dizendo Se levanta hoje Se posiciona hoje Ah, mas eu não tenho ainda Se levanta sem ter Se levanta sem gerar Se levanta Quando eu perdi O meu bebê Gente No dia que eu perdi Foi um dia inteiro No hospital A noite Eu ia pregar No retiro De mulheres As minhas malas Estavam prontas Ninguém acreditou Que eu ia voltar Para o retiro Mas eu me levantei Amém Eu olhei para o meu marido Disseram assim Vão para casa Vão chorar Vão viver Esse luto Olhei para o meu marido Meu marido Olhou para mim Ele Você vai Eu falei Eu vou Porque a gente entendeu Que ali era um lugar Que Deus Que eu fazia Ou eu tinha duas opções Eu ia para casa Chorar Ou eu ia Ou continuava Mesmo doendo Mesmo sangrando E eu olhei para o meu marido E a gente entendeu Que a direção era Se levanta Mesmo que seja Noelo Se levanta Para pregar Ainda que esteja ferido E quando eu cheguei ali E quando você flui Nesse lugar Você não precisa Nem pregar Quando eu entrei Naquela sala Foi tomada A presença de Deus A comoção As mulheres Foram tomadas Pela presença Foi uma glória Tão grande De Deus Em meu lugar Porque adorar Na dor Dizer para o outro Adorar na dor É fácil Você viver isso Na sua carne É difícil E Deus está te levantando Para ser um testemunho Em essa dor E a Bíblia diz Que Ana se levanta E aqui Tem um outro ponto No versículo 7 Eu preciso terminar Que vai dar nove horas Que Ana chorava E não comia Entenda uma coisa Chorar você pode Mas ficar sem comer Você não pode Porque chorar Você até pode chorar Mas você não pode Ficar sem alimento Você não pode Ficar sem palavra Você não pode Ficar sem procurto Você não pode Ficar sem buscar E o Cano diz Para quê? Por que você chora? Por que você fica Sem comer? Chorar? Tudo bem Mas não comer Não é saudável Não comer Não é prudente Deus está dizendo Chora Mas se alimenta Da palavra Chora Mas vem para uma live Aqui com a Flávia Chora Mas se alimenta Do pão do céu Está chorando Está sendo moída Mas se alimenta Não fica sem comer não Porque ficar sem comer Enfraquece Ficar sem comer Desvia Ficar sem comer Te afasta do propósito Chora Mas se alimenta Chora Mas se alimenta Do pão E ele diz Eu não sou melhor Para você Do que dez filhos E aqui Fala desse lugar De contentamento Seja grata Por aquilo que você tem Seja grata Dez filhos Fala de completude Mesmo que algo Te falte Você em Cristo Completa Mesmo que algo Você ainda não tenha gerado Em Cristo Você é plena E você precisa acessar Esse lugar Então Ana se levantou E ela chorou E ela orou E a provocação Vai fazer você orar O que você não orou Vai fazer você entregar Aquilo que você mais pede A Deus E aí eu quero terminar Essa live perguntando Você tem coragem Para devolver a Deus Aquilo que você mais pede Para Ele Você tem coragem De devolver para Deus Aquilo que você mais aceita O que ela fez Essa mulher Ela chorou Ela se amargurou Ela se lançou Aos pés do Senhor Mas ela fez um voto Ela disse Que se o Senhor Me der um filho Eu vou devolver ao Senhor O que que essa mulher Mais desejava Era um filho É muito fácil Entregar no altar Aquilo que você nem queria Aquilo que você nem almejava Aquilo que nem Tinha valor para você Agora Entregar no altar Aquilo que a sua alma Anseia A sua alma desejava Deus está dizendo Entregue no altar Aquilo que você mais anseia Receber de Deus Hoje E é o maior propósito O maior desejo O seu coração Devolva no altar Entrega no altar Lança no altar E diga Deus Tudo que o Senhor me der Daquilo que eu anseio E desejo Eu vou devolver ao Senhor Eu vou entregar ao Senhor Então Essa palavra Que o Senhor Então O ventre De Ana Se abriu E Deus está dizendo O ventre Vai se abrir Quando você entender Esse caminho Esse caminho De adoração De sacrifício De contentamento De gratidão Esse caminho De provocação Para você Acessar um novo nível Em Deus Amém? Que lindo Meu Deus do céu Amém Glória a Deus Ai minha amiga Eu te ouviria Para o resto da semana Amém Ô Flávio Eu senti no meu coração De a gente orar Sim Vamos Vamos sim Minha luz aqui apagou Mas eu queria orar Específico Por mulheres Que Estão nessa fase Como eu Eu quero orar Por mulheres Que estão na fase Como eu Que estão esperando O momento Que Deus vai abrir A madre Que estão esperando O envio Da promessa Que estão nessa fase Que precisam Aprender A adorar Nessa fase Que precisam Aprender A adorar Enquanto Eu espero Então eu quero Orar por essas mulheres Se você está aqui E você diz Não, eu já tenho meu filho Graças a Deus Mas você talvez conheça alguém Que não está podendo gerar Que está tentando Há muitos anos Sempre a gente conhece alguém Que está nessa fase Não é verdade? Então eu quero Que os vivos Mais mortos espiritualmente E precisam Amém 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 Vamos orar por isso também Se Deus tem que tirar A direção do Fábio Vamos orar também Pelas mães Que estão com os filhos Mortos espiritualmente Que eles vão reviver Em nome de Jesus Então nós vamos orar Por dois propósitos Mulheres que estão Tentando gerar E mulheres que estão Com filhos mortos espiritualmente Mas que vão ressurgir Vão ressuscitar Vão renascer Em nome de Jesus Que venham profetas Amém Amém Profetas Profetas Vamos orar? Amém Amado Deus Muito obrigada Pai Por estar aqui com a Flávia Muito obrigada Por essa oportunidade De pregar a tua palavra Obrigada Porque a tua palavra Ela corta lá E corta aqui também Obrigada Porque a palavra Alinha o nosso coração Pai Eu quero te pedir Que essa palavra Se torne vida Se torne prática No nosso coração Que ela não seja Apenas uma teoria Mas que ela seja frutos Que vão ser frutos Que permanecem Eu quero te pedir Deus Que nessa live hoje O Senhor venha tocar Nos ventres Que o Senhor venha tocar No meu ventre Que o Senhor venha tocar No ventre De cada mulher Que aqui está Mulheres que não estão aqui Mas que hoje Estão sendo apresentadas Nessa oração Mulheres que têm Colocado diante Do Senhor Seus ventres Que têm colocado Diante do Senhor O desejo de gerar Que têm colocado Diante do Senhor O desejo de gerar Os seus profetas Gerar aquilo Que ela vai devolver Ao Senhor E eu quero te pedir Pai Tu és o Deus Que abre a madre Tu és o Deus Que faz da estéreo Mãe de filhos E eu quero te pedir Mulheres que não sabem Que não sabem celebrar Que entre eles hoje Sejam abertos Que milagres aconteçam Que respostas de Deus Venham E que nós venhamos Contar o testemunho Do que o Senhor Vai fazer Em nome de Jesus Que em breve Daqui a um ano Nós possamos estar Com os nossos frutos Na mão Pai Eu quero te pedir Pelas mães Que estão aqui Que os seus filhos Estão mortos espiritualmente Filhos Senhor Jesus Que estão fora Dos caminhos do Senhor Que estão nas drogas Na bebida Nas festas mundanas Pai Eu quero te pedir Só o Senhor Pode gerar um bom encontro Marca um encontro Com esse filho Deus Gera nele Uma verdadeira experiência Com ele Que ele possa te conhecer De maneira profunda Deus E que ele venha Voltar para os seus caminhos Que o Senhor Venha visitar ele Na bebida Que o Senhor Venha visitar ele Onde ele estiver Na droga Que o Senhor Venha visitar ele Nesse lugar E arrancar Pai Ele desse lugar Arranca ele Desse lugar Senhor Jesus E traga ele Para o reino Do filho Do seu amor E o coração Dessa mãe Seja visitado Por alegria O coração Dessa mãe Seja visitado Por refrigério Porque ela Não tem ainda Mas ela vai viver Por aquilo Que o Senhor Tem dado de porção A ela hoje O Senhor Hoje dá porção dobrada A essa mulher Para ela Suportar o processo Para ver A restauração Desse filho Ela não vai morrer Pai Ela vai ver A restauração Desse filho Ela não vai infartar Ela vai ver A restauração Desse filho O diabo Não vai matar Ela não vai matar Ela vai ver A restauração Desse filho Eu quero profetizar Que essas mães Verão a restauração Desse filho Em nome de Jesus Eu libero Essa palavra E eu creio Em nome de Jesus Amém Jesus Amém Que live linda Glória a Deus Que presença de Deus Vamos tirar uma fotinha Aqui Para a gente Vamos Tão lindo Tão abençoado Quero você aqui Outras vezes Foi tão Amém Falou tanto comigo Foi precioso mesmo Meninas Já vou salvar Vou compartilhar Com você Tá, Jennifer Eu acho que você Vai colocar lá E aí Mandem essa live Para outras mulheres Eu sempre falo Para vocês Seu dedo Pode ser profético E alcançar vidas Para Jesus Mulheres que Não estão gerando Ou que se divorciaram Que estão naquele Naquela fase Não delicada Mas que o Senhor Não se esquece De nenhuma 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 de nós Meninas Então Fiquem com Deus Amém Deus Minha amiga Que Deus Continue abençoando A sua voz Seu ministério Foi muito Obrigada Amém Flávia Um beijo Um beijo Fica com Deus Beijo Menina Tchau 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 Tchau